Bem-vindos ao canal Kieran e ao trigésimo episódio de Mad Max. E é, tô indo pro forte do... quer dizer, pro templo do Deep Fryer pra instalar o arsenal. Eu tenho um novo approach agora, um novo plano. Eu sou uma espécie de extinção, sabe? Um monte de gente achou que eu tava morto, mas... Você não manda um cartão postal quando tá numa estrada pro autodescobrimento? Quer dizer, a jornada pra iluminação é uma viagem longa e... E é assim que é, sabe? Você continua indo e indo, mais alto e alto, pra reinos superiores da consciência. Não tô certo? É, ele sabe que eu tô certo. Olha os olhos dele. E eu não dou carona pra qualquer um. Eu renasci. Eu sou um novo ser. E eu estive em regiões externas. E eu caminhei com o rei, saca? Eu caminhei com o rei. Eu subi na montanha e eu vi toda a terra. E ele me respondeu. Ele me respondeu, ele disse. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. E ali tá ele. O templo. Opa. Vamos lá. Ah, relaxa. Eu vou trocar os pneus, já já. Primeiro eu tenho que instalar o negócio. É o primeiro passo. Projeto Arsenal. Cadê? Tá lá no final. Continua falando bosta da eletricidade. Olha o tanto de iluminação elétrica que ele tem ali atrás do fogo. Hum. Tá prontinho. Tá montado. O Arsenal. Maravilha. Tudo aqui é uma peça. Poço de óleo. Bom, meu cantil tá vazio. Então se eu vou melhorar esse forte, vai ser o tanque de água primeiro. É. Esse mesmo. Eu posso marcar no mapa? Posso? Que maravilha. Marca aí. Onde é que tá? Beleza. Deixa comigo. Vou buscar o tanque de água pro Deep Fryer. E vou aproveitar pra fazer a tarefa que ele me pediu. Entrar num túnel onde tá vazando gás. Ah, Vila Gasolina. Cada dia é mais perto. Atirador? O quê? Bom, ele não vai me acertar aqui. O que é aquele ali? É um outro atirador. Mas aquele ali eu posso derrubar. Pronto. Nossa, eu derrubei um atirador. Desceu quase dois níveis. É, eu sei. Você tá agitado, né? Oh, o que é isso? Hum. Um lugar bem defendido. Que lugarzinho estranho. Eu vou entrar com o meu carro aqui, hein? Oi, eu queria que vocês lavassem o vidro pra mim. Eu sei que não tem vidro, mas... E aí, não me chuta, não. Ei, não me chuta, não. Pera aí. Você queria conferir se tinha vidro mesmo? Não tem para-brisa. Não tem nem ar-condicionado. Não tem rádio. Não tem espelho retrovisor. Mas é o meu carro, entendeu? Me larga, cara. Pô, eu tô batendo num cara, vem o outro e me agarra por trás, seu covarde. Você merece ter a cara esmagada contra um carro. E você? Você ficou de boa, né? Pronto. Não? Sério? Caramba. Carinha resistente. Beleza. Cadê a peça do projeto? O tanque de água, olha, é um carro, maneiro. Tá pra cá, deve tá pra cá. Vocês não ouviram a briga, não? Até parece. Não, senhor! Gasly! Cadê alguém? Não, não. Eu acho que acreditando de lá. A legião vai encerrar. A legião? Vou dizer, essa é a legião, não? Mas eu só quero água. Oi? Ah cara, eu dei uma chance para você me bater antes. Cara, 120. Que honra, hein? Você foi o número 120 que eu matei da facção dos crotos. 121 abóis mortos. Olha, água. Eu mencionei que a minha cara está pintada de azul porque hidratação é importante. É. Parece que você nem sabia disso. Ou sabia, sei lá. Um montão de sucata, tudo meu. Passa para cá. Mais um montão de sucata. Menos que antes. Cadê o tanque de água? Meu cinto de munição está cheio. Cadê o tanque de água? Você, vocês viram o tanque de água? Não, não, não. Eu acho que não. Mais um montão de sucata. Um lugarzinho legal que eles tinham aqui. Mas sem tanque de água não serve para nada. Aham. Tá aqui. Beleza, consegui. Show. Vamos lá. Voltando. Cheguei. Eu vou aproveitar que eu peguei um montão de sucata e vou melhorar meu carro. Já estava na hora de instalar aqueles espinhos para os caras pararem de ficar saindo. Quer dizer, já estava na hora de instalar os espinhos para os caras pararem de ficar subindo no meu carro. 400. É caro, mas tá bom. Vamos nessa. Oh, maneiro. Irado. Agora eu quero ver esses otários tentarem subir no meu carro. Agora eu quero só ver. Vamos mudar a cor da carroceria também. Essa aí é maneiro, mas eu gostei mais quando ele estava vermelho. É. E tem uns adesivos. Irado. Vários deles. Por que a gente não começa com esse aqui? Já que ele tem uma estrelinha do lado. A cor da... Ah, eu posso escolher a cor? Bota... Bota amarelo para combinar. Irado. É. Agora está ficando legal. Beleza. Eu não falei que ia instalar um pneu novo? Deslizadores de areia. Aumenta a tração dos pneus na areia em 20%. Tá bom. É caro para cacete. Então... É uma decisão difícil. Mas vamos lá. Show. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Mas pronto o impossível. De volta para o forte do Deep Fryer. Tempo. E aqui estamos. Oh, oh. Foi mal aí. Quebrei alguma coisa. Vamos lá. Projeto tanque de água. Vamos fazer isso. Beleza. Cantil cheio. Isso dá uma melhoradinha no tempo. Vamos dar uma olhada no antes e no depois. Ah. Tá bacana. Tá bem mais espaçoso agora. Ah, eu vou fazer sua parada. Onde é que está a entrada do túnel? Tá ali. Pertinho da entrada da Vila Gasolina. Vamos ver o lugar de perto agora. O que está? Quebra de conductor? O que está? Será que está feliz? Ah, e aí pessoal. Eu vou ver meus antigos. Alguém mais alguma vez. Alguém. Verão. Ainda significa. Quebra de espécie. Ah, eu vou ver as maravilhas que eu poderia ser dirigir. Eu estou com ela! Ei, o que é isso? Sim, você vê? Estou em um passeio escuro. Não, mas há um caminho mais rápido! Aqui, aqui, para o exterior! Boa dica! Vamos lá, cala essa montanha de lixo! Nem querendo muito, hein? Vamos! Isso, obrigado! Empurre aí para mim, por favor! Não, tem que bater atrás, gente! Vai! Sobe! Aqui está! É, chegamos! Você poderia ter descido do carro e dado uma empurrada para mim, hein? Tá, estou vendo. Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Pronto, está aberto. Agora a gente tem que se livrar desses caras. Espera aí. Dá um jeito no carro. Eu dou um jeito nele. Sim, eu não vou deixar ela aqui! Tá difícil de controlar, hein? Tá difícil de controlar, hein? Isso, desce e vem falar comigo. Fala aí. E você? Você não vai contar para ninguém que eu vou entrar aqui, não, né? Oh, oh! Lá vem ele. Errou! Ah, eu vou deixar ele lá. Ele não está incomodando ninguém. É, que é isso? Ah, tá. Isso era para abrir a porta que eu quebrei. Dava para ter vindo pelo outro lado, eu acho. Mas não faz mal. Tá aqui o túnel. Então, eu vou parar para o meu. Eu vou parar de pôr o meu. Eu vou acabar de pôr o meu. Eu vou sair de pôr o meu. Quem... Quem disse isso? Tem alguém aqui dentro? Olá. Lá, não estão invadindo a casa de ninguém, não, né? Ninguém. Ninguém vem aqui. Nós os matamos. Vocês mataram todo mundo? Que irado. Que bom pra vocês. Eu agradeço. Pouparam o meu trabalho. Você é o cara que matou todo mundo? É só o vento. É só esse idiota que não morre quando esmagou ele na parede. Ah! Estou preparado! RIPTOR! Um deles ainda estão vivos! Rescute! RIPTOR! 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 Show! Só abrir isso aqui. Caraca, ainda estou ouvindo o barulho do cara. Olha só! Olha só! E aí, cara! Você está sozinho, né? Ótimo! E que sucata tem aqui dentro? Sucata. Do tipo sucata. Que isso? Aham, entendi. É. Esses insexos foram bons comer. E eles saíram também. Isso deve ser o que ele falou. Não, isso é sucata. É isso aqui. Ah! A chave inglesa sagrada do Chum. Maneiro. Show! Eu não acredito que isso estava sentindo aqui toda essa hora. Não tem problema. Acho que o Deep Fryer e o monte de gás dele vão ter que esperar. Ih, aquele cara era seu amigo? Foi mal, hein? Eu não sabia. Eu juro que se eu soubesse eu terei te matado primeiro. Para você não precisar ver a morte dele. Que coisa horrível. Ainda bem que é um caminho único. Não tem como errar. Não tem como errar. Ah, graça-me. Você encontrou? Um chave sagrado de fogo indignado? Jesus. E eu vou misturar os chaves como nunca mais. Opa! Desculpa, você estava falando comigo? Que eu estava batendo num cara. Você quer essa chave inglesa de volta? Eu posso sentir que eu estou sentindo em minhas ruas de sangue. Meu carburador se acolando com tensão. Ah, não, não. Relaxa, eu já matei todos eles. Cara, o carro ficou muito pesado. Eu botei muita coisa nele. Isso não está funcionando direito. Tu vai ver o lugar que eu estou dirigindo. Ah, não o outro. Mas por enquanto é só. A gente se vê na próxima. Onde eu finalmente vou entrar na Vila Gasolina. Certamente, sim. Você sabe que eu nunca iria a sua lado. É... Mal posso esperar. Aqui é Kieran, e você está assistindo o canal Kieran. Já era... Vila... Nafullycana... Vila...